Malhação era foda. Não, malhação é foda. Malhação tem uma audiência bizarra. É porque... Você nunca fez, né? Malhação... Não, porque hoje em dia eu sou professora, se eu voltar, né? Sou professora de biologia. Aliás, você sabe qual é o critério, inclusive, para entrar na malhação? É tipo, sem barba, e aluno com barba é professor? Porque tem uns alunos, um cara com 12 anos, hoje sou professor de história, tem um escritório de meio... Na época do... quem que era? O Henrique Castelli tinha, sei lá, 30 anos, e ele fazia um aluno da sétima série. Um adolescente fazendo o Enem. Aí você fez o teste, você ficou nervoso no teste pro Calderão do Hulk, ou porque você não tinha vontade de trabalhar como ator, pra você era só um trabalho, você não imaginava que isso fosse acontecer... Não, pra mim não era um trabalho, cara. Pra mim eu queria fazer malhação, porque eu assistia muito na época, e... E aí às vezes eu olhava, assistia um cara, eu falava, não, não faria assim, não. Não daria esse beijo assim, não. Como é que você daria? Só pra gente também poder ter uma... Entender. Para, gente. Pelo amor de Deus, gente. Rafa, eu quero terminar, a gente não tá bem. Peraí, pelo amor de Deus, Caio. Tem nada a ver. Vamos continuar aqui o nosso programa. E aí você passou... É, tinha um pouquinho de efisema aqui. Você passou pro teste da malhação. Você ficou inseguro quando você realizou esse sonho, ou não, porque sabia que os atores de malhação também estavam inseguros quando começaram. É, a sorte, né, obviamente, que num processo seletivo, foram três meses de teste, audição, e aí entrou pro palco do Caldeirão, aquilo já me dava meio que um pânico. Mas não um pânico da pressão de eu pegar o trampo e realizar um não sonho da minha vida, porque na verdade não era um sonho da minha vida, eu não buscava, eu não me preparei. Mas o que me deixava era um pouco tímido, né, plateia olhando, pô, Luciano eu vejo todo sábado, é desconfortável um pouco. Mas acho que essa parada de eu não ter essa cobrança de vida, isso deu uma relaxada, porque eu via a galera te passando texto e falando, e não sei o quê, dez anos de teatro, e eu falei, caralho, eu tô muito fora, bro, esse cara... O que eu tô fazendo aqui, eu pensava, né? Mas aí eu levei, eu levei porque eu queria fazer malhação. Aí depois que eu fui ver que era uma puta parada irada, uma profissão... Quando é que você percebeu que você tava, primeiro, que você tava já com esse compromisso como ator, e quando você percebeu que as pessoas estavam te vendo como ator? Porque você é um ator muito respeitado, só faz protagonista de novela, sempre rouba as novelas pra você. Agradeço. Mas quando você percebeu que as pessoas estavam te respeitando já como ator, quando foi essa virada? Ah... Tempo. Não, acho que em Amor à Vida a gente teve um destaque bom, assim, na novela, né? A gente chegou... Imagina, eu entrei nem no primeiro capítulo, fui entrar lá pelo décimo, era um coadjuvante com uma história bem paralela. E aí, na época, eu fazia com a Maria a cena, e a gente falava, batia pra caramba, falou, pô, nosso personagem tem possibilidade de crescer, e tal. Ela batia pra você... Batia, batia. Eu tocava pra ela também a cena, assim, a gente sempre faz esse toque maravilhoso. Até pegar o ritmo dela, aquela, né? O seu ritmo é mais rápido? O seu ritmo é mais lento? Só pra eu bater texto com você, eu quero saber se é o ritmo acelerado. Intercalando, né? Acho que equilíbrio é fundamental. E aí, fui. Aí, eu fui. Não, aí é... É, é... Acordei. E aí, estourar champanhe... Mas aí, então, aí a gente começou a fechar capítulo e abrir capítulo, e aí as pessoas falavam, pô, tá se destacando, tá levando a profissão a sério, mas ao mesmo tempo falavam assim, é, mas tá pegando todo mundo, só faz sexo, é, é uma hora de fazer. Então, aí, quando teve o Grego, que a gente fez essa novela juntos também, aí as pessoas já começaram a ver um pouco mais de trabalho de composição, era uma novela também que me exigiu mais. E aí, quando rolou a preparação, eu queria assumir o que eu sentia, eu queria assumir a minha maneira de trabalhar, a minha metodologia. Bom, Caiote, você pode achar que a vida é fácil, que é só você sorrir, olhar fundo nos olhos de alguém, que você pode levar alguém pra cama, que é normalmente como acontece comigo. Mas isso e muito mais, você vai ver agora no quadro meu programa Minhas Regras. Responda como um Shar-Pei. A gente vai fazer aqui um... Um Silver Shound, dois. Mas olha só, olha só. É, como é que você faz pra manter a voz do meu botão na fase de transição de adolescente? Repete pra mim, não entendi a sua pergunta. Como é que uma adolescente faz pra viver a fase de transição onde do nada ele tem uma voz fina e do nada é grossa pra caralho? Parece o grande bonecão do posto. É... Eu tô te ouvindo, cara. Então, bota o microfone. Como um botox que não deu certo, o que você acha que é a sua maior qualidade pra conquistar uma mulher? A minha plástica bem feita, talvez. Agora, é o seguinte, restando assim, né, Chia Doca, por que que o Alien, quando abre a Doca, tem outra Doquinha dentro dela? Quando você era roca, tem outra roquinha dentro dela? Por que que o Alien, o Alien, quando ele abre a Doca dele? Pegar. Ah. Desliga. Toque o Alien, quando o Adra Doca, tem outra Doquinha dentro dela. Não, cara, você não fala, você não tem vida, quem fala sou eu. Isso, isso, vai de novo. Olá, senhores, o Yonoi é Tata Werneck. A partir desse momento, eu vou fazer um manual sexual para vocês. Começando pelo exame de toque. Levantamos a mão direita. Obrigada, Maravilhoso, Caio. Agora, Fernandona, entrevista a Fábio Assunção. Caralho, muito bom. Você é uma pessoa vaidosa, ou não? Quem eu sou? Você é Fábio Assunção. Fábio Assunção? É. Você é vaidoso? Olha, eu sou muito vaidoso. Olha, eu adoro vaidade. Cremes para o rosto. Eu sou muito vaidoso. Você é um cara metasexual, você fica muito tempo no banho? Como é que é? Olha, 30 minutos, eu resolvo. É normal, né? É normal. Bacana. E agora, inglês, porque eu sei que você fala. Sim, eu faço. E a Raleigh, Raleigh. 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 Aplausos Obrigada, Caio, acabei de aparecer, salve de palmas para Caio Castro, maravilhoso Caio, eu que não possuía atração, eu tô um pouco apaixonada Você tem um desfribilador A gente tá velho, mano, olha Agora é conseguido em português Falecendo, português falecendo Como que você fez para aprender o sotaque do português tão bem? Porque falas muito bem, não é mesmo? Primeiramente, eu agradeço o vosso elogio para a minha pessoa, mas O que eu estava a fazer Para pegar Tenho oxigênio, por favor Quer a respiração boca a boca? Eu gostava Ah, meu Deus, ele fala, é feio Não vou, ator O que eu estava a fazer para Para pegar o sotaque melhor Português de Portugal Você já esteve em Portugal, tenho família portuguesa, ou estou totalmente equivocada na minha pergunte? Ah, metade da minha família, pois é portuguesa E a portuguesa? De Lisboa, parte de Porto Como se chamam? Maria, João, Joaquim, Maria e João... Ah, Lionel Temos Akita, Dona Zaura, minha avó amada Meu pai Vitor, meu pai Vitor Manoel Vitor Manoel Vitor Manoel E o teu pai, esse teu pai, que tu fala, eu acho que me leva contigo O teu pai também é de português Português de Portugal Bom, em 2010 a gente sabe que a crise econômica abalou o Taquistão De um lado o Benchevix, do outro o Bolchevix E nesse mesmo tempo você estava fazendo o Ti-ti-ti Esse grande sucesso da TV brasileira, fazendo o Edgar Sampaio Edgar Sampaio, fotógrafo E você contracionava com o Isis Valverde Guilherme Naguili Que já pegou E como é que você, e as pessoas ali te receberam bem? Essa eu não peguei Mas você foi bem recebido naquele seio familiar? Como eu estou te recebendo super bem com os seios também Ou você sentiu que rolou um tipo de preconceito com você? Olha, o preconceito rolou desde sempre Oh, meu Deus, Rabeca Eita, caramba Vida suada, hein, Caião Você consegue dar uma choradinha? Vai ajudar a gente aqui no programa Então, aí, a... Está tudo bem O que aconteceu, Caio? Calma Calma, você está nervoso Eu estou bem Calma, Caio, calma O médico falou que ela tem chance de sobreviver Foi só um tiro na cara Qual o problema? Caio O preconceito, ele rolou sempre Sim Porra, estava quase É... Mas... Cara, se eu fosse dar ouvidos também Para o que falava Então, eu que falo assim Eu não saio do lugar Fudeu, porque... É... Você sabe muito bem Que é... Que fala mal de mim, é isso? Me falou também que você é criticada Como é que é isso? Eu nem estava sabendo Não, é foda Preconceito tem Ainda mais pela história Mas não dos atores Os atores receberam bem Eita, não conhece como é que funciona Não, não todos Não todos, a maioria sim É... A maioria te recebeu bem O que eu percebo é o seguinte Falam antes de me conhecer E aí quando me conhecem É outra história Mas eu acho uma sacanagem Acho uma covardia Alguém falar de alguém sem conhecer Mas... Tem que respeitar o caminho do outro Tem que respeitar a escolha Diferente da sua Como é que você faz para decorar as suas falas? Você é um cara que decora rápido Que pega na hora Decoro rápido Hoje em dia eu decoro rápido Mas foi prática Chego no meu trabalho Uma hora, meia hora antes E aí eu pergunto para assistente De direção, de estúdio Seja lá quem for Que esteja na hora Ela fala Pô, e as ceninhas de hoje? Tem como ver para mim? Aí ela me dá as cenas de hoje Aí eu olho quais são as minhas Decoro ali na hora Eu fui fazer isso agora Nessa última novela Falei Tem as ceninhas Ela falou O ator que é ator Tem que ter a sua cena Que eu estava acostumada Também com Zavala E tomei um espor Você vê que uma expansão diferente Mas eu não entro com o papel no set Eu leio antes no camarim Eu ponho aqui no braço inteiro, amor Você vê nas minhas cenas Às vezes eu levanto o braço do mar Eu estou lendo um texto aqui Só na verdade para saber Agora, a gente sabe que novelas A gente faz um monte de novelas Normalmente a gente tem que fazer coisas Cenas parecidas E a gente sabe que sempre você É profissional nisso A gente tem que chegar no clímax Nas novelas